E aí galera, meu nome é Bruno e nesse vídeo pra que acabou a pilha eu vou fazer uma análise do filme Zootopia. Zootopia, uma cidade reluzente, onde animais de todas as espécies, predadores e presas são iguais, vivendo juntos em paz e harmonia. Oi, eu sou a Judy, a nova vizinha. É, somos barulhentos. E nem adianta você reclamar. O DPZ apresenta a primeira oficial coelha Judy Hobbs. Pronto pra criar um mundo melhor? O filme conta a história de uma coelha que ela é muito frágil, ela mora numa fazenda. E nessa fazenda, todo mundo sabe que quem é coelho vai viver de vender cenoura e coisas do tipo. Só que ela não quer vender cenoura, ela quer ser uma policial, ela quer combater o crime, ela quer ser uma coisa diferente. E apesar de toda aquela sociedade dizendo que ela não poderia fazer isso, ela vai atrás, ela luta e ela consegue. Aí ela vai na cidade, ela é recolocada com um posto de trabalho dela pra trabalhar na cidade, chama Zootopia. E nessa cidade, ela tem que desvendar alguns mistérios e combater o crime, né, na cidade. Só que em meio a... pra ela conseguir fazer isso, ela primeiro tem que provar pros outros policiais e o chefe dela, por exemplo, que ela é capaz de fazer, porque todo mundo, quando olha pra ela, vê e fala assim, ah, você é só uma coelhinha frágil, você não vai conseguir fazer nada, né. Então ela tem que provar que ela mesma que ela é capaz de fazer. E o filme é meio em torno disso, assim, ela sendo policial e ela tentando desvendar, prender os bandidos e desvendar alguns mistérios que acontecem, né, no filme. Mais notícias de uma cidade mergulhada no meio. Por que os animais se tornaram selvagens? Estamos seguros? Esta é a prioridade número um. Hops, guarda de trânsito. Senhor, eu posso fazer algo útil. Se fracassar, está fora. Feito. E agora eu vou falar sobre uma parte do filme que é meio spoiler, tá? Então se você não viu o filme ainda, eu aconselho para o vídeo aqui, vai lá assistir o filme e depois volta pra ver se você teve o mesmo pensamento que eu nessa parte, né. Então vou falar agora o spoiler do filme, ok? Em um, dois, três. Bom, primeiro eu queria comentar, né, da facilidade que a Disney tem de fazer os filmes e fazer uma linha, né, entre a percepção do adulto e a percepção da criança, né, quando ela vai fazer um enredo lá, montar a história deles, né, eles sempre pensam nisso. E Zootopia, ele tem muito disso. O adulto que assiste o Zootopia, ele entende uma coisa e a criança entende outra, assim, fica aquela linha ali entre o adulto e a criança do filme. E isso é uma coisa muito legal, é uma coisa que eles aplicam em todos os filmes, né, na verdade. Uma das referências que pra mim, assim, foi uma das coisas mais legais, assim, da atualidade, né, a Disney sempre tá pegando problemas da atualidade colocando nos filmes. É, assim, eles colocaram como protagonista uma coelha, né, que seria a representação da mulher na sociedade e uma coelha pequenininha, né, assim, que ela seria como se fosse a representação da minoria, né, na sociedade. Então uma das coisas, assim, que eles mais pegam nesse filme, que eles tentam mostrar mesmo pra criança, né, pra nova geração de adultos, né, que vai vir depois disso, é como você não pode se deixar bater pelas limitações da sociedade, né, que você sendo independente de ser uma mulher, sendo baixinha, sendo diferente, sendo a minoria, né, que tá dentro da sociedade, se você corre atrás, se você trabalha duro, se você tem força de vontade e vai atrás mesmo do que quer, você vai conseguir chegar onde você quer. Então isso é uma das, pra mim, uma das coisas mais legais que já começou, assim, no filme, desse pegar uma protagonista mulher pro filme. Outra sacada que é muito legal, assim, do Zootopia é a cidade, né, quando aqui o nome Zootopia vem referência da cidade onde a coelhinha policial vai trabalhar, né, que chama Zootopia. E é muito legal porque o filme, ele trata mesmo da diversidade, como é a sociedade real, né. Nessa cidade do filme tem uma diversidade de animais que, teoricamente, eles vivem em harmonia, só que quando ela vai pra lá, eles têm, ela que morava na fazenda antes, né, quando ela vai pra cidade, eles tinham essa visão que todo mundo vive em harmonia na cidade. Só que quando chega lá, ela vê que não é bem assim. Assim, realmente, todo mundo tem muita diversidade, mora muito tipo de animal diferente lá, né, só que eles não vivem em harmonia, né, tem, tipo, uma segregação da galera, né, tipo, a galera que é desse tipo mora desse lado da cidade, que é desse outro tipo mora desse outro lado, então não tem aquela harmonia, né, fica aquela coisa só de fachada, que é meio o que acontece, né, aqui na realidade que a gente tem atualmente, né, a gente vive em harmonia, só que na verdade não é bem assim em harmonia, né, tem sempre, tem aquele grupinho de pessoas que vive de um lado e aquele outro grupinho que vive de um outro, e as pessoas não se topam assim, né, na realidade, acaba gerando brigas ou coisas do tipo com pessoas que são de realidades diferentes, né. Então, isso é muito bem retratado no filme, é muito legal, pra explicar um pouquinho, a policial vai pra cidade e ela tenta desvendar um mistério que alguns animais se tornam selvagens novamente, eles eram, teoricamente, domesticados, né, naquela cidade, só que eles se tornam selvagens, e ela queria descobrir o que que tá acontecendo, né. E aí, ela descobre lá, né, investigando tudo, que tem uma flor azul que eles comiam, e essa flor azul acabava tornando eles selvagens. E, inicialmente, né, quando ela não sabia da existência dessa flor, ela fala assim que, faz até uma entrevista lá no filme, falando que os animais que se tornaram selvagens de novo, eles se tornaram selvagens porque faz parte da natureza deles. Eles são, assim, selvagens. Que, pra mim, isso foi uma sacada muito legal de, como a gente vive, assim, na sociedade, de rotular as pessoas, né. Por exemplo, ela falar que a pessoa tem cara de bandido, né. Você olha pra pessoa e fala, ah, não, ele é um bandido, né. Mas não é bem assim, né, ele... Não é, assim, que a pessoa tem cara de bandido, vai ser um bandido. Então, é a mesma coisa que retrata no filme, quando tem um animal que, teoricamente, seria selvagem, ela dizia que ele retornou pra natureza dele, mas não era. Depois ela descobre que, na verdade, ele foi selvagem por causa da flor que ele tava comendo, que tornava o animal selvagem de novo. Então, essa flor azul, eu não sei se todo mundo pensou desse jeito, mas eu meio que fiz uma conexão aí com o seriado Breaking Bad. Porque lá no seriado Breaking Bad tem essa droga, né, a metafetamina que o Walter White vende, e que, teoricamente, é uma droga, assim, que afeta muitas pessoas e deixa as pessoas loucas, né. E no filme Zootopia, é uma flor azul que eles comem que deixa os animais selvagens. Que pra mim, pareceu meio, assim, uma sacada, meio pensando nisso daí que aconteceu no Breaking Bad, né. Muito legal. Mas ele é testemunha-chave. Não, ele é. Ei! Vai verificar a placa ou não? Relaxa, conheça um cara. Quer agilidade e é com ele. São todos preguiças? Só tenho 36 horas pra resolver esse caso, só podemos resolver sozinhos. Não é sobre o quanto você quer uma coisa, é sobre o que você é capaz de fazer. Eu sou uma policial. Nunca se mostre tão insegura, esses coelhos. Eles são tão emotivos. Então, quando fala daquela ovelhinha que aparece no filme, né, que é vista como amiga da personagem principal no começo, tá sempre por perto, sempre dócil, sempre simpática querendo ajudar, né. No final do filme, é desvendado que ela é, na verdade, uma da... é a cabeça, né, das coisas que estavam acontecendo lá, né. Ela meio que maquinou tudo pra deixar os animais selvagens, porque ela acha que não tem esse negócio de viver em harmonia. Os animais sempre vão ser selvagens e eles pisaram na bola com com ela, com os antepassados dela, o que era naquele momento, e por isso ela tem que se vingar. Porque é assim que tem que ser. Eles fizeram mal pra ela, então, no final, ela tem que se vingar e não tem desculpa. Então, pra mim, isso é uma ponte muito boa também em relação a quando você fala de extremismo, né. Qualquer movimento que a gente tem hoje em dia, todo mundo sabe que quando você chega num nível que chega no extremismo, assim, que você quer combater aquilo de uma forma que tá, na verdade, causando mais dano do que, na verdade, resolvendo o problema, você cai num mundo sombrio, né, assim. Você cai num mundo do crime, você tá sendo tão criminoso quanto as pessoas que você queria combater no começo. E eu acho que isso é a sacada que ela tentou fazer com... que eles tentaram fazer, né, com esse personagem, que é de mostrar que, sim, o mundo tem um monte de defeitos, tem que resolver, tem que pensar em meios de resolver tudo. Só que não é fazendo tudo na violência e por conta própria e sem pensar direito que se resolve as coisas. Não é no extremismo que se resolve nada. E outra coisa que eu achei muito legal do filme é a sacada também de colocar a Shakira como... pra fazer a trilha sonora do filme, né, a música principal do filme e a dela. Porque é um filme que visa, acima de tudo, a diversidade. E eles querem fazer, assim, uma ponte, assim, uma criança quando vê aquele filme vê os bonequinhos e tal, é divertido e tudo, mas um adulto quando vê aquele filme ele pensa assim, putz, isso daí é realmente como acontece no mundo real, né, como a gente tá vivendo agora nesse momento, né. Então, eles colocaram a Shakira no filme como um meio de mostrar ainda mais a diversidade que tem, né, na nossa sociedade. Porque é um filme americano, mas a Shakira tem lá, apesar de ela estar cantando em inglês, ela canta uma música que vários trechos tem, vários trechos em espanhol e todo mundo conhece a Shakira, né, que é colombiana, tudo. Então, foi uma sacada muito legal ter trazido ela e aumentar ainda mais essa ideia de diversidade no filme. Não, 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 não solta minha mão! Não tem outro jeito! O quê? Não, senhor LaVite! Podemos ter evoluído, mas no fundo ainda somos animais. Gary, para! Não começa com isso! Ah, tá pelado! Ah, é claro! Aqui é um clube naturalista! Vai até o chão! Então, galera, aqui foi rapidinho, assim, tudo que eu assisti, o que eu pensei na hora que eu assisti esse filme e a minha nota pra esse filme é oito, assim. De dez, eu dou oito pro filme porque, do meu ponto de vista, ele só não é dez, porque eu acho que é meio que um paradoxo, né? É um filme que é desenho e é direcionado mais pra criança, mas é um filme que eu acho que me divertiu mais como adulto do que me divertiria se eu fosse criança. Porque quando eu assisto esses filmes e eu fico pensando nessas coisas, assim, fazendo, tendo esses pensamentos, essas análises, né, do filme, me diverti bastante. Só que como criança, né, que ainda não pensa nessas coisas, então eu acho que o filme não é tão divertido quanto é. Então, é um filme que é feito pra criança, mas eu acho que diverte mais o adulto do que a criança. Então, por isso, nota oito pra esse filme, mas é muito bom. Eu consigo todo mundo assistir. Então é isso, galera. Pra esse vídeo é isso. Eu espero ter conseguido falar tudo o que eu pensei desse filme rapidinho. E se você assistiu o filme e teve outras ideias, algumas sacadas que você teve, não falei aqui, ou quer discutir, né, outras coisas do filme, deixa um comentário aí, né, e a gente pode discutir e trocar ideias sobre o filme. Então, pra esse vídeo é isso, galera, e até a próxima. A vida real é difícil. E todos cometemos erros. Não importa que tipo de animal você é, a mudança começa em você. Vamos sair daqui? E de quem é? Do maior chefão do crime, o Sr. Big. Big. Aquele é o Sr. Big. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Pro gelo. Paiinho! Você prometeu. Ninguém no gelo no meu casamento. Eu sei disso, meu bem, mas é necessário.